Os melhores preços de games pra você é no Alien Gamer Lá você encontra jogos, gift cards e muito mais Use meu cupom de desconto SAMURAI5 Primeiro link na descrição Eu tava achando que... Na minha memória, né? Que eu joguei esse jogo só uma vez Esse colosso aqui, que lembra o Worm Ele seria mais lá pro meio do mapa Não é? Aí, ó, esse daí mesmo, ó Olha aí, ó Esse não lembra Se não for uma referência, eu não sei Olha aí, ó Vai ter que ir subindo nele Esse jogo é incrível, é? Pois é, é verdade Primeira vez que eu joguei ele, eu gostei bastante Olha lá Lembra muito o Colosso Worm Às vezes não parece Esse aqui não for uma referência Ele tá com a magia, se não me engano Olha lá Vai ter que esconder atrás da pilastra Vai ter que chegar perto dele pra poder... Nossa, eu pensei que ia passar por cima, eu não imagino Tudo bem Acho que esse aqui quebra, né? Tenho certeza É, quebra Que louco, né? Vai por baixo, ele passa por baixo Olha isso Não tem sinal de nada também, tá? Que doideira Vai chegar lá perto dele Olha isso Esse aqui não lembra o Colosso Worm Eu não sei, velho Nossa A gente chegar nele ali Nossa, já era Olha isso, coisa bizarra, velho Vai escalar ele aqui, né? Não tô conseguindo Vai conseguir Conseguiu? Não Escala, escala Não quer escalar Deixa eu puxar a parte que sobe aqui Pera aí, manos Que eu já leio o que vocês estão falando Acho que dá pra escalar Tem uma parte que dá pra escalar nele Assim Acho que alguma coisa ali fora Eu não me lembro Passa um tempo Não, deixa eu ver o que vocês estão falando Como eu jogo esse jogo? Esse jogo aqui eu tô jogando pela Steam Sentei na Steam Consegui ser mais feio que o Worm Tá vendo aí? Eu vou subir aqui, velho Não é aqui não, tem que subir só pelo pelo mesmo, vai Vou dar a volta Acho que tem alguma coisa que eu tenho que ativar em volta ali da área Olha que coisa bizarra Consegui ser mais feio que o Worm mesmo Ah, então Tem tipo uma Quer ver, eu vou dar a volta aqui Se eu não morrer antes Eu consigo dar a volta aqui Vai, 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 vai Aqui, ó Tá vendo esse aqui? Não, ali, ó Esse aqui, ó Ele lá atrás ali Um negócio assim, velho Que eu faço Aí, ó Isso, boa Vou ter que fazer o próximo Nossa, a vida do personagem Calma aí Eu não tenho Alguma coisa de vida aqui Esquivar não deu tempo Estamina esse aqui Ele tem de vida Acho que eu não tenho mais Ah, tem um pãozinho Corre, corre Não tenho mais itens Tem um ruim Obrigado, manos Pelos 28 likes na live, manos Muito obrigado, manos Muito, bastante Ativou Esse aqui, peraí Olha que coisa bizarra Esse aqui, velho Tem mais um ou não tem? Ah, tem mais um lá embaixo Lá Mais um do outro lado Vou lá Vamos ter ele pra lá já, né? Aproveitar que ele tá rodando Tocando esse negócio Nossa, velho Nossa Nossa Tocando mais rápido, velho Vai, 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 vai Ah, tá Finalmente Nossa, velho Nossa, velho Beleza, mano? Ele dá live, mano Ele Que coisa bizarra Esse bicho, velho Acho que agora eu posso tentar subir nele, né? Pessoal, a gente tá muito frio já Já volto Meus pais chegaram aqui Beleza, de boa Vamos ver se eu consigo subir nele Acertar alguma coisa Agora só chegando perto, né? Não é isso? Eu acredito que seja, hein? Eu ativei esse aqui, ó Não, acho que agora só chegando perto mesmo Mas eu morri ali Eu sei que tinha caído da live Nossa, velho Agora ficou na vida, viu? Vou ter que subir agora Quando ele tá fazendo isso aqui, não é? Se não me engano é isso, velho Ó É isso mesmo Pronto, já era Consegui Aí Agora acho que eu consigo, mano Deixa eu sapudir já Assisti o Will aí sim, mano Eita, sacudindo Que jogo é esse, velho? Esse aqui é o famoso Shadow of the Colossus 2 Que o pessoal lidou Jogo inspirado no Shadow of the Gods É Aí o Will acabou de falar, hein? É inspirado Muito inspirado no Shadow Tanto é que esse aqui é um colosso inspirado No colosso excluído do Shadow Que é o Worm Aquele colosso verme gigante Que tava no deserto Aí, ó Pro próximo ponto fraco dele E lá embaixo também, velho Já que eu já tô aqui em cima Eu vou ir pra lá de uma vez Eu consegui, né? É bizarro, né? Olha isso Acho que agora dá pra eu tentar chegar lá Se eu não sacudir aqui dá Todos eles têm esse Essas cordas presas, né? Bem louco Acabou o ponto fraco daqui, não é? Ah, tem ali embaixo, ó Não, aqui ali embaixo eu cortava agora Aqui em cima não tem não Acho que é lá no último, né? Aqui em cima tem? Não lembro se tem Vou continuar subindo aqui, manos É estranho mesmo isso aqui Tem que descer mesmo Pra cima não tem mais não É Vou esperar encher a estamina aqui Que eu acho que o ponto fraco dele tá mais pra baixo Aqui, ó Aqui, ó Já tava muito lá no topo, já Boa Boa, boa 35 likes já na live Obrigado, hein, manos Tá bom que o pessoal A maioria do pessoal também Tipo, que não conhece o jogo Pra passar a conhecer agora Porque como eu trouxe esse jogo Aqui por muito tempo no canal Opa, peraí Boa Mais uma vez agora Segura, segura, segura Acho que agora tem mais um ali embaixo Aí Nossa, tá curindo demais Vai ter que soltar aqui, velho A estamina vai acabar Nossa Já era Vou sair daqui Vou ver se Tem uma hora que ativa O Ativo dele Pra ele fazer aquele movimento Que ele gira pra não subir nele Tá verde ali O O ícone Tá ali embaixo Aí Boa Cadê esse ponto fraco? Ali eu já subi Aqui embaixo, ó Aqui embaixo tá o ponto fraco dele Eu vou sacudir Só porque Pera, pera Pera Acho que agora vai Bem na hora Eu já li os comentários, mano Nossa, quase que cai ali Não pensei que ia acabar a animação dele Sacudindo, não acabou não É, foram vários jogos que falou Por isso que eu esqueci Muita coisa assim, né Desde a última live Muita coisa que eu faço Não abri o nome Pode mandar de novo aí É que eu já leio já O restante ali Porque, né É isso aí Já era, foi Essa live eu vou zerar Não, eu vou só jogando aqui mesmo Prazer esse jogo pro canal Faz tempo Então, eu já joguei uma vez Nessa live aqui Não dá pra zerar Como eu disse Esse jogo aqui Pra finalizar ele Completamente mesmo Assim, tipo Início ao fim Direto Sem morrer muito É umas 3 horas de jogo Mas como eu gosto de explorar E tal Ter que conversar Entre a gente com vocês Acho que em uma live só Não dá pra me finalizar O jogo inteiro não, viu Morreu aí O Colosso O Army doido O Bill falou O que eu vou falar daqui Beleza O que eu vou falar daqui 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 O que eu vou falar daqui